Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Boa noite, amigos da RCT, canal 23 da TVN, canal 6 da NET. Boa noite a você também que nos acompanha via internet pelo www.rederct.com.br. Segunda-feira, iniciando mais uma semana de esporte na TV para repercutir os resultados da rodada do final de semana e também para entrevistar ele, que começou como preparador físico e agora se arrisca na carreira de gerente de futebol. Muito boa noite, Marcelo Duarte. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Moreno. Boa noite aos telespectadores do programa. Muito feliz de estar aqui conversando um pouquinho sobre esse novo foco na minha carreira com vocês. Perfeito. Já já a gente fala com o Marcelo como está sendo essa transição da preparação física para o terno e gravata, vamos dizer assim, da gerência de futebol. Mas, por enquanto, vamos falar dos resultados do final de semana. Na Copa Metropolitana, o Estância Velha aqui de Canoas teve um resultado relativamente bom. Ia perdendo para o Aimoré por 2x1 até o finalzinho da partida. Conseguiu arrancar o empate já nos acréscimos com o David. O primeiro gol havia sido marcado pelo Elton, numa falha do goleiro Fernando do Aimoré. Agora, o Estância Velha está em quinto lugar com 11 pontos. 3 atrás do Índio Capilé, que é o quarto colocado e tem 14. No entanto, a tabela dos jogos restantes do Estância Velha é mais agradável, vamos dizer assim, né? Dos 3 últimos jogos, 2 são em casa e apenas 1 fora de casa. Enquanto isso, o Aimoré joga 2 fora e apenas 1 no Cristo Rei e contra o Internacional do Clemer, que a gente sabe que é bastante complicado. Então, Índio Capilé e o Alve Azul aqui de Canoas disputam, vamos dizer assim, a última vaga da Copa Metropolitana, já que São José, Internacional e Novo Hamburgo estão bem encaminhados nesta competição. Mas lembrando também, né, que falando ainda de futebol gaúcho, que no final de semana será disputado o segundo jogo da decisão da Copa Fernandão. No jogo de ida em Venâncio Aires, 1x1 entre Guarani e Lajadense, jogo de volta, né? O Lajadense joga para o empate em 0x0 pelo gol qualificado. Ao time de Venâncio Aires, resta apenas vencer ou empatar com 2 gols ou mais, né? É a final da Copa Fernandão que homenageia aí o ex-centroavante Colorado. Nas categorias de base, tivemos no final de semana também a última rodada do gauchão infantil. E o Estância Velha, que representa aqui o município e a região, venceu mais uma. Bateu o São José por 2x1 fora de casa e assim terminou na sexta colocação com 29 pontos ganhos. O time de Canoas que vai enfrentar o Juventude na categoria sub-15 nas quartas de final. Primeiro jogo já a 15 horas de domingo aqui no Centro Olímpico Municipal. A volta lá no CT do Juventude no outro final de semana. Marcelo Duarte, aproveitando, né? Que a gente sabe que o teu último trabalho na preparação física foi no Juventude. Como é que é a base do Juventude? A gente tem reparado que tem chegado longe em diversas categorias. Moreno, eu diria que a base do Juventude, depois da dupla Grenal, é o clube que está mais estruturado para desenvolver novos valores. Tanto é que vem fornecendo jogadores para a dupla Grenal, em especial para o Grêmio. E jogadores também, atletas, para clubes fora do nosso estado. Então tem um trabalho muito bom, muito consistente. E eles cuidam muito dos valores que eles possuem lá dentro. Perfeito. A gente tem acompanhado de perto, especialmente a categoria Júnior do Juventude, lá com o Túlio Flores e o Thiago Nunes. Acabaram fazendo uma grande campanha no estadual. Foram eliminados, no detalhe, pelo Cerâmica, de Gravataí, nos pênaltis. Mas mesmo assim, agora a equipe Júnior vem representando o Juventude como Juventude B na Copa Serrana. E também folgou nesse final de semana, mas vem fazendo também uma boa campanha. E deve se classificar para as semifinais dessa competição, que dá uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas, Marcelo Duarte, conta um pouco para nós da tua carreira. Tu te formou em Educação Física e aí que tu começou a trabalhar, como é que foi? Na realidade, eu acabei me formando aqui na Universidade de Canoas, na Ubra, em Educação Física. E comecei a minha história no futebol, no futebol feminino. Onde eu trabalhei no esporte clube internacional, depois tive uma rápida passagem por clubes do futebol feminino pelo Brasil. E encerrei minha participação na preparação física no futebol feminino, sendo auxiliar naquela conquista do Pan-Americano de 2007. Na seleção brasileira. Exatamente. A partir daí, eu resolvi tomar novos ares e surgiu um convite para trabalhar no futebol masculino, que foi aqui na região metropolitana, no Sapucaense, que eu tive a oportunidade de conhecer o Delamore, o geral Delamore. Que trabalhou com o Tite há muito tempo, né? Exatamente. Como preparador físico, depois virou auxiliar técnico dele, fez parte dessa campanha maravilhosa que eles desenvolveram lá no Corinthians. Trabalhamos o segundo semestre Sapucaense 2008 e a partir daí veio o Sapucaense, América de Natal, o Vasco da Gama, o Vasco do Rio de Janeiro, Cruzeiro em 2010, quando teve o acesso... Aquele time que tinha o Jô, o goleiro Fábio... O Léo Canu, o Diego Torres... É um time do Cruzeiro. Um excelente time, muito jovem, muito bons valores e fez um trabalho base daquele time, foi o time vice-campeão júnior em 2007. Sabe em que, poucos dias atrás, veio aqui o até então técnico do Estância Velha, agora me fale o nome, que era o treinador desse time do Cruzeiro. Marquete. O Roberto Marquete. Exatamente. Mando um abraço para ele, meu amigo Roberto Marquete, que deve estar nos assistindo nesse momento. E ele comentou aqui no programa, ao vivo, para a gente, sobre esse time do Cruzeiro, né? Exatamente. Que foi base desse vice-campeonato, que por pouco não foi título, né? Por pouco, muito pouco. Então, o Marquete, na oportunidade, fez um belo trabalho e eu te diria que, do grupo que estava conosco em 2010, que a gente teve a felicidade de subir para a primeira divisão, 16 ou 17 jogadores estavam no grupo anterior, no qual o Marquete desenvolveu o trabalho para seguir. E perfeito. E como é que foi... Tu falou que trabalhaste primeiro com meninas, né? Como é o trabalho, né, para as garotas? Qual a diferença do trabalho da preparação física dos homens para as mulheres? Tem muita diferença? Tem bastante. Tem bastante porque começa, Moreno, que a composição física da mulher, ela tem alguns detalhes que ela precisa, que é necessário ser respeitado. Primeiro, a composição de gordura da mulher, ela é maior que a do homem, né? Por mais que a gente tenha algumas ferramentas para reduzir, ela é maior em função de vários aspectos fisiológicos, como a gravidez, a amamentação. O corpo da mulher está propício a isso. Mesmo que ela não venha a ser mãe. Sim. Mas já existe a preparação para isso. Então, tem esse aspecto, tem o ciclo menstrual que nós precisamos respeitar, né? Então... E a capacidade de força. A força da mulher é inferior à do homem, né? Então, alguns trabalhos que nós desenvolvemos precisam ser, no masculino, precisam ser readaptados. Como são essas readaptações? Tempo, a duração do trabalho e a intensidade do trabalho. Sim. Esse é o aspecto fisiológico. Mas no aspecto tático, eu te diria que as meninas são muito mais concentradas e dedicadas no trabalho, se nós compararmos com os homens. Assimilam melhor aquilo que é passado pelo preparador físico? Não só a assimilação, mas eu te diria sim que a entrega, a dedicação, talvez pela dificuldade que o esporte tem no nosso país, né? De reconhecimento, enfim, e até não por um aspecto de cultural, né? Todo o trabalho desenvolvido com ela sempre, nunca é 100%, sempre é 150, uma intensidade muito alta e a dedicação, a entrega delas, elas é surpreendente. Eu posso te dizer que, comparando, eu tive dos dois lados, masculino e feminino, eu nunca tive um elenco masculino que se entregasse tanto como as meninas com quem eu trabalhei. Tu falaste, citaste num ponto, né? No ciclo menstrual. A gente sabe que essa é uma questão, né? É um tabu ainda, até. As mulheres não gostam muito de expor isso. Como é que funcionava, né? A relação delas contigo pra chegar e dizer, Bah, Marcelo, tô naqueles dias, tá complicado, faz um trabalho diferente comigo. Como é que funcionava? É, na realidade, essa informação não era passar... Elas não passavam pra mim. Elas passavam pra nossa psicóloga, né? Que aí elas davam ali as datas. Que é todo um processo. Exatamente. E a psicóloga nos passava essa informação e nós já sabíamos que, em determinado período, determinadas meninas estavam passando por esse processo e aí nós tínhamos um treino específico pra elas, com intensidade, volume muito baixo. Isso se tratando fora da seleção brasileira. Na seleção já existia um processo de medicação pra que todas as meninas tivessem o mesmo ciclo no mesmo período. Então, não tinha diferença de treino. Então, nós tínhamos um fisiologista muito competente, que realizou um trabalho onde deixou as meninas, todas elas, com o mesmo ciclo. Então, o treino baixava a intensidade, baixava o volume de trabalho, sempre no mesmo período pra todas. Então, não tinha oscilação. Ah, mas daí já é uma estrutura melhor, né? Que compõe mais gente, né? É, é uma estrutura melhor, mas ainda não se compara a uma estrutura de uma seleção masculina. Ah, o investimento da CBF, a gente sabe que é muito maior, né? Exatamente. Então, esse foi um dos motivos que fez com que eu largasse o futebol masculino, feminino, porque realmente o investimento, o reconhecimento profissional, ele é muito pequeno, né? E tu acha que isso aí tem mudado? A gente vê hoje em dia até competições nacionais sendo transmitidas por canais fechados. Embora o público no estádio seja muito pequeno ainda, parece que tá começando a crescer, né? O futebol feminino no Brasil. Tem conversado com algumas atletas e a queixa delas, vamos dizer assim, Moreno, ainda é na questão estrutural. Sim. Mas existem empresas querendo patrocinar e o que falta é projetos para apresentar com retorno para esses patrocinadores. Porque o mercado não é uma ofensa, mas as mulheres são grandes consumidoras. Imagina um jogo feminino sendo patrocinado por empresas que o foco é o público feminino. Então, existe dentro do futebol feminino um leque de opções de patrocínios e de melhoria de estrutura muito grande, mas que ainda precisa ser desenvolvido e trabalhado. Perfeito, Marcelo. Depois do intervalo, ele vai contar pra gente como é que foi a transição, né? Agora, da preparação física para gestão de futebol. Também depois do intervalo, a gente vai falar um pouquinho da dupla Grenal, que não teve resultados bons neste final de semana de eleições, né? Cuja rodada foi toda no sábado. A gente já volta. Espera um pouquinho. Já, já tem mais um forte na frente. A gente já tem mais um forte na frente. A gente já tem mais um forte na frente. A gente já tem mais um forte na frente. A gente já tem mais um forte na frente. Conheça Canoas, sinônimo de economia forte e de povo trabalhador. Fundado em 1939, Canoas possui o segundo maior produto interno bruto gaúcho. Uma homenagem da TV Canoas, emissora da RCT, rede comunidade de televisão. Aqui você se vê na TV. Voltamos com o Esporte na TV, programa que tem o apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação. E você sabe, né? Digita lá, www.coca.com.br, 1k no início e 2k no meio. Tivemos rodada do Brasileirão neste final de semana e a dupla Grenal não se deu bem. No sábado, por ordem cronológica, como a gente sempre faz aqui para não dar problema, né? Primeiro, o Grêmio jogou na Arena contra o São Paulo. Mais de 46 mil torcedores foram assistir a partida entre os tricolores do Rio Grande do Sul e de São Paulo. E a vitória acabou sendo dos paulistas. 1x0, gol de Rogério Senne cobrando pênalti. Marcelo Groi, tendo sua invencibilidade quebrada, já estava a 8 jogos sem tomar gols. E o Grêmio, que não perdia a 9 partidas, também conheceu derrota. Marcelo Duarte, tu acompanhaste a partida? Acompanhei as duas partidas, tanto a do Grêmio como a do Inter. E o que tu achou, especialmente, desse jogo do Grêmio? O Grêmio teve muitas chances, inclusive no início, mas parece que a qualidade técnica de São Paulo prevaleceu. O Grêmio apresenta algumas dificuldades na criação da jogada. Quando precisa propor o jogo, ele enfrenta algumas dificuldades. Isso já foi até externado pelo Luiz Felipe. Tanto é que tenta buscar um meio de articulação ali, que eles tentaram o Juliano, depois estão resgatando o Alan Ruiz, mas não estão tendo tanto sucesso. Mas, se não fosse aquele erro da arbitragem, talvez o jogo tivesse um resultado diferente. Tu fala do erro que o Souza recuou a bola e o Bandeira marcou o impedimento do Barcos. Exato. Ali o Grêmio já estava um pouco tenso na partida e ali os nervos ficaram muito mais a flor da pele. E talvez essa situação tenha gerado uma instabilidade na equipe, que prejudicou o desempenho. E tu que já trabalhou muito em Casamata, a gente notou que logo após a marcação do assistente, o Banco do Grêmio se revoltou, o Filipão, o Mortosa, os reservas, todos eles se levantaram e foram em direção ao Bandeira. Na tua experiência já na beira do campo, tu acha que isso pode passar para o lado de dentro e acabar atrapalhando a equipe? Passa. Passa. Passa, Moreno. Passa e... porque é uma reação coletiva. E isso quem está dentro do campo acaba percebendo e passa sim. É, e o Grêmio, com essa derrota, manteve a quinta colocação graças ao empate do Fluminense com o Bahia. E o Atlético Mineiro, que está ali apenas no saldo de gols à frente do Grêmio, também perdeu para o Criciúma. Então não foi uma rodada desastrosa para o Grêmio. O Internacional também, que a gente já vai falar do Inter, perdeu, também manteve-se a quatro pontos de distância do Tricolor Gaúcho, que, no meio de semana, enfrentará o Esporte Recife na Arena. Esse jogo, sim, decisivo. O Grêmio não pode pensar em nenhum outro resultado, se não os três pontos diante da equipe pernambucana. Já o Internacional desperdiçou a chance de diminuir a sua diferença para o líder cruzeiro. Jogando no Mineirão, acabou derrotado por 2 a 1. Marcelo Duarte. A escalação que o Abel Braga colocou foi o grande fator para que o Inter jogasse tão mal o primeiro tempo e acabasse derrotado pelo Cruzeiro? A falar da escalação, Moreno, é um pouco complicado, né? Porque a gente não está no dia a dia das equipes, a gente não sabe o que leva o treinador a tomar as decisões e, com certeza, ele consultou os demais integrantes da comissão técnica. Mas eu, conversando com outros profissionais, eu acho que o Inter não está nessa situação em função de ter perdido para o Cruzeiro, que são excelentes equipes e a vitória do Cruzeiro foi normal, como se a vitória do Inter também fosse normal. Eu acho que o Inter perdeu a oportunidade de brigar pelo título quando ele tropeçou com o Figueirense, Vitória e Botafogo. Se tivesse com aqueles... o Si não existe no futebol, né? Mas aqueles pontos que perderam contra essas três equipes, hoje eles estariam dois ou três pontos atrás do Cruzeiro. Então, estaria muito vivo. E perder para o Cruzeiro, com essa pontuação, não seria um desastre como está acontecendo hoje. Então, acho que o Inter perdeu muito tempo com baixo desempenho, com equipes que estão muito abaixo da tabela. É verdade. O que obrigou o Internacional a chegar nessa partida precisando de uma vitória, né? Pois é. Talvez, se precisasse de um empate, talvez a estratégia fosse diferente. Mas não deu, né? Na minha opinião, o campeonato ainda não acabou. Acho que tem muita água para rolar ainda. Mas é claro, o Cruzeiro, como diria aquele comentarista de um outro canal, é favoritaço para ganhar o campeonato brasileiro, né? A gente sabe que é perigosa essa frase. Já deu errado na Copa do Mundo. Mas com nove pontos de vantagem para o segundo colocado e com um número maior de vitória, sim, com certeza será difícil tirar o título da Raposa. Mas, Marcelo Duarte, conta um pouquinho para a gente como foi essa decisão de abandonar o abrigo e colocar o terno e gravata, ou seja, deixar de ser preparador físico para trabalhar como gestor do futebol. Pois é, o terno e gravata eu ainda estou me acostumando, né? Ainda tenho alguma dificuldade, mas a gestão já está toda intrínseca aqui. É, tu realizaste um curso, inclusive, recentemente, né? Exato. Toda essa situação já vinha... Eu tive uma passagem em 2013, em 2012, pelo Inter de Santa Maria. E logo no término da segunda divisão com o Inter de Santa Maria, eu recebi um convite para desenvolver um trabalho de três anos na China. Que, na realidade, se tornaram dois anos e meio. Na China? É. E como é que tu te comunicava, né? A comunicação era toda em inglês, né? Porque não... A língua deles... Não tem como, né? Não, não, não. Nem tentando. Não. Um fato pitoresco aqui. Conta, conta para a gente. O telespectador gosta de ouvir essas histórias. Cada... A província que ele chama são os estados, né? Então, cada... Existe a língua oficial, que é o mandarim, mas cada província tem a sua língua, ou, como ele chama, o seu dialeto. Para dificultar um pouquinho mais. Só um pouquinho. Então, o Bom Dia em Pequim era diferente na minha cidade. Sim. Que era bem ao sul. Na minha cidade, lá, que era Guanjo, o nome da cidade que eu estava, ela... Cada vogal, que eles têm as vogais... Sim. Cada vogal tem sete entonações. Nossa! Então, eles criaram uma língua que era só para eles. Então, era uma coisa impressionante. Impressionante. Então, aí a comunicação aconteceu. Eu até tentei. Mas não consegui. Não consegui. Eu pipoquei, assim, fiquei um... Mas o que mais grave aconteceu, em virtude disso, lá na China? Não, não... É que na... Quando a gente... Sempre tinha... É comum tu ter alguns atritos dentro de uma comissão técnica, né? Sim. Então, como o meu tradutor, ele era de Pequim, nem todas as palavras ele identificava que os integrantes da comissão técnica falavam. E aí, quando eles começavam a falar no dialeto da cidade, eu perguntava, o que eles estão dizendo? Eles falavam assim, ó... Eu também não sei, mas é alguma coisa que eles não querem que a gente saiba. Então, por aí, assim, então, era essa situação, assim, né? Então, mas foi uma experiência muito proveitosa, uma cultura muito instigante, muito diferente do que a gente está acostumado aqui, né, Moreno? Totalmente diferente do que a gente está morando na Europa, assim. Então, foi um período muito satisfatório e que eu aprendi muito, né? Que eu aprendi muito e foi lá que eles plantaram essa sementinha de desenvolver a parte gerencial. Porque no primeiro, um ano e meio, eu fui como preparador físico e quando eu renovei o segundo contrato, eles queriam que eu voltasse para ser o coordenador técnico da preparação física da base ao profissional. Ah, assim. Uma função diferente. Exatamente. Aí eu ia para o campo, mas não ia como... E aí foi aí que eu comecei a desenvolver, unir algumas ideias de trabalho que eu tinha na formação de elenco, no método de trabalho. E aí começou a despertar isso aí. E nessa mesma oportunidade, eu me inscrevi num curso da FIFA, né, que tem gerenciamento esportivo, que coincidentemente finalizava em maio desse ano, aqui no Brasil. Era um curso à distância e ele finalizava em maio. E justamente no período que eu não teria mais o vínculo com o clube chinês, né. E aí já tinha o convite de voltar para o Brasil para trabalhar no Juventude com o Geraldo Delamore. E aí uniu o útil ao agradável, né. Voltei para trabalhar com o Delamore, mas já sabendo, após esse trabalho, não podia negar esse convite do Delamore. Sim. Pela confiança, pelo trabalho que a gente desenvolve, pela forma de pensar futebol, que é muito próxima. E aí finalizamos o trabalho no Juventude e automaticamente foquei toda a minha energia e os meus afazeres para finalizar essa preparação para a gestão esportiva. E tu já recebeste propostas de algum clube aqui do Rio Grande do Sul ou até fora para assumir essa função? Recebi duas propostas de dois clubes de série da divisão de acesso, que não se confirmou, que não se confirmou, mas a gente está conversando com outros clubes aqui, tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina. Já planejando o calendário do ano que vem. Exatamente. Exatamente. Toda essa função de montagem de elenco. É, isso é o que é o mais interessante, né, Moreno. As pessoas, algumas pessoas confundem qual é a função do gestor, do gerente de futebol. Existe o gerente de futebol e o gerente executivo ou o diretor executivo. Sim. De qualquer forma, as duas funções se complementam, mas elas vão ao encontro da necessidade do clube. Hoje eu estava conversando com um dirigente onde ele disse, Marcelo, eu só quero que tu cuide, eu só quero que o gerente de futebol cuide da logística de campo. Perfeito. Ah, mas hoje os primeiros clubes que me contataram, eles disseram, Marcelo, monta o time pra mim. Eu preciso que tu me ajude nesse aspecto. Sim. Então vai muito ao encontro da necessidade do clube e aí também vai ao encontro daquilo que tu pensa que possa ajudar a desenvolver dentro do clube, né, pra que ele possa atingir os objetivos. O que fica claro é que essa função, ela não tira em nenhum momento a autoridade da direção do clube. Claro. Da direção do clube. A direção do clube é uma questão, são postos políticos. Precisam dentro do clube pra se relacionar com toda a política da cidade, enfim. E o gestor de futebol, o gerente de futebol, ele é o cara, o profissional que está acima do bem e do mal, que vai fazer a introdução da comissão técnica com a direção, da direção com a comissão técnica e que vai ser o para-raio de 95% dos problemas. Com certeza. Com certeza. Bom, Marcelo, mas tocaste aí no Juventude, né, a gente tem que lembrar que o Juventude e o Caxias estão fora da Série C do Campeonato Brasileiro, acabaram eliminados. O Juventude, mesmo goleando, precisava de muitos resultados paralelos, não aconteceu. O Caxias acabou derrotado fora de casa pelo Macaé e também se despediu prematuramente da Série C nacional, fazendo, inclusive, uma campanha pior que a do ano passado, né, quando o time chegou às quartas de final e acabou sendo eliminado pelo Luverdense, que hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Já na Série D, motivos de alegria lá em Pelotas, né, a equipe do Brasil fez 4x0 no Operário do Mato Grosso e garantiu uma vaga nas quartas de final. Se passar de mais uma fase na competição, estará automaticamente na Série C, se juntando a Caxias e Juventude no ano que vem. Uma última para ti, Marcelo. Tu que passaste pelo Juventude recentemente, o que dá para notar, assim, o que acontece no Juventude, no Caxias, enfim, no futebol do interior gaúcho, que a gente não consegue avançar nas competições nacionais? Eu não diria no futebol da Serra, Caxias ou Juventude, ou no futebol no interior. O futebol, como um todo no Brasil, Moreno, ele é pautado por resultado. Então, isso não é nenhuma novidade que eu estou trazendo aqui para a nossa conversa e para os telespectadores. O que é necessário a gente perceber é o seguinte, qual é a característica da minha equipe? Hoje eu tenho uma equipe jovem? Ok, se eu tenho uma equipe jovem, no início do planejamento, eu preciso buscar uma comissão técnica que saiba trabalhar com jovens. E dentro das minhas contratações, eu vou trazer alguns expoentes para servirem de exemplos para esses jovens e que dentro de campo possam ajudar eles a crescer. Eu tenho uma equipe que se defende muito bem, mas faz pouco gol. Eu preciso trazer um treinador que saiba explorar essa característica. E o que a gente vê hoje na formatação das equipes é contrata-se o elenco, depois o treinador. Ou o treinador chega e vem sendo derramado no colo dele uma série de contratações sem passar por ele. E aí quando... Ótimo, bons jogadores. Ok, excelente jogadores. Mas quando vai para dentro do campo, vai para dentro do treino, é incompatível a forma de trabalhar ou a forma de pensar. E aí começam a surgir os problemas que todo mundo se questiona. Pô, mas era um bom time, mas não deu liga. Na realidade, a gente não precisa ter os melhores jogadores. A gente precisa ter a pessoa certa nos lugares certos. Para aquele momento, X jogador é essencial para tal equipe. Depois já não é mais e assim acontece. O que precisa acontecer... O problema é de planejamento, né? É, esse é o grande problema das nossas equipes. O problema é de planejamento que leva... Esse planejamento traz grandes problemas para os resultados dentro de campo, que afasta a torcida, perde a identidade do clube com a sua comunidade, afasta a patrocinadora e, consequentemente, perca de dinheiro. Perfeito, Marcelo. Passou voando o tempo, né? Já estamos estourados aqui, 8h35. Queria te agradecer mais uma vez a presença aqui com a gente e deixar as portas da RCT abertas. Sempre quando precisar, tiver alguma ideia, tiver vontade de falar alguma coisa, pode vir que a gente vai te atender e vamos conversar aqui no ar. Muito boa conversa, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Moreno, o convite de estar aqui com vocês. Já é o segundo, o terceiro, os outros a gente não estava conseguindo fechar em função de agenda e tal. Exatamente. Mas eu fico muito feliz de ser recebido aqui por todos da equipe e desejar sucesso aí para vocês e, com certeza, eu precisando de alguma coisa, aprendo o grito, venho aqui e, da mesma forma, precisando, me liguem e a gente faz alguma função aí. Com certeza, Marcelo Duarte, agora gestor de futebol, né? A gente espera te ver aí, empregado já, logo no futebol. Tomara que aqui no Rio Grande do Sul, para a gente poder acompanhar de pertinho o teu trabalho. E lembrando que o Luciano Gasparini, que está aqui todas as segundas-feiras, vai vir essa semana ainda, né? Eu ainda não escolhi o dia que eu vou marcar para que o Luciano venha aqui. Ele não vai se escapar. Ele achou que ia se escapar hoje. Se escapou, mas numa próxima, com certeza, ele vai estar aqui junto para a gente entrevistar o Marcelo Duarte. A gente volta amanhã, terça-feira, para falar de muito futebol amador aqui com o Luiz Tavares. Tivemos rodada apenas no sábado devido às eleições. E eu queria deixar aqui um grande beijo, um grande abraço para todos que estão nos acompanhando neste momento, para todos que nos aguentam aqui de segunda a quinta-feira, neste horário das 8h às 8h30, no Esporte na TV. Uma boa noite a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho